Só que pelas costas na banca, meu só era motivo de piada Esse neguinho tá brisando de monte, agora deu Vê eu falar que ele quer cantar um funk, pode rir, tá tranquilo que eu sigo o firmão E, mas não desacredita não, porque eu vou chegar pra embaixar Vou chegar numa embaixação Sou favelado e a favela que chegou pra ficar Eu sou merecedor, eu sou superação Não desacredita que o menor pode ser o Neymar Só basta você acreditar e pra cima, pra cima É difícil e vários vão julgar, na sua cara eles vão te tirar Nem liga, nem liga E aí Murilo, LT, se falarem mal de você, não ligue Caco de vidro tem vez de diamante Cê cabeça Impossível, eu quero alcançar Pra mostrar pra quem falou que eu nunca ia chegar Impossível, eu vou ir buscar Impossível, eu quero alcançar Pra mostrar pra quem falou que eu nunca ia chegar Impossível, eu vou ir buscar Não, 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 não Amém.